O mercado de inverno está cada vez mais a aproximar-se e os rumores de entradas e saídas de luz estão cada vez mais fortes. Descobre tudo o que é que se está a passar neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pararia e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro, e aqui fica nada. Amiga, grande meta até o final do ano é chegarmos aos 20 mil subscritores. Se és novo aqui no canal e gostas do conteúdo, não te esqueça de subscrever o 5 Minutos da Benfica para ficar sempre a par das grandes novidades do universo encarnado. Falta quase um mês para o mercado abrir e apesar das temperaturas serem cada vez mais baixas em Lisboa, o estádio da luz está cada vez mais quente com alguns negócios em perspectiva. Janeiro pode ser mais uma janela de mercado em que milhões podem rechear os cofres das águias. No entanto, há clubes que são bem interessados em jogadores titulares dos encarnados. O mercado de transferências está cada vez mais intenso e aqui nos 5 Minutos da Benfica vamos ser para analisar as novidades mais recentes e descobrir o que é que é verdade e o que é que é falso. Depois do Everton voltar a mostrar interesse na contratação de Zivkovic, surgem agora mais interessados em garantir o sistema sérvio. O jogador é carta fora do baralho na equipa de Bruno Lages e a saída é quase certa em janeiro. O Benfica tem interesse em vender o jogador, pois não quer continuar a pagar um salário elevado a um jogador que não conta para o clube. Além disso, o seu desaparecimento nas coelhas do grupo deveu-se a comportamentos pouco profissionais que não agradaram nada à estrutura das águias. Há dois conjuntos gauleses que estão dispostos a garantir o jogador. Nisse e Rennes assumem-se como potenciais destinos para o jogador de 23 anos. Estes clubes querem aproveitar o momento em que o jogador está desvalorizado para conseguirem fechar uma contratação por um valor mais baixo. Até porque no verão os encarnados pediam uma soma próxima dos 20 milhões de euros para libertar o jogador. A quantia é essa que vai ser bastante baixa agora. Ziv Kovic deve sair pela porta pequena na luz, isto depois das passos ter mostrado muito talento. A inesperada chegada de José Mourinho, o documento técnico do Tottenham, está a levar um verdadeiro corrupião em Inglaterra. O treinador português chega a um clube que está numa péssima fase no campeonato britânico. Os pés estão atualmente num modesto 14º lugar com 14 pontos. Mourinho assinou um contato com o clube Londrina até 2023 e vai ganhar quase o dobro no qual furia o seu antecessor. De acordo com a imprensa inglesa, o técnico português vai receber por época qualquer coisa como 17.5 milhões de euros. A missão de José Mourinho é reerguer o Tottenham e para isso vão ser necessárias algumas contratações. E há um jogador do Benfica que está na lista de compras. O defesa central Ruben Dias é um dos alvos do Spurs. Ruben Dias é visto como o jogador perfeito para substituir o belga Tobia Aldiwerd que termina contrato no final desta temporada. O defesa de 22 anos é agenciado por Jorge Mendes, tal como José Mourinho, algo que pode facilitar a possível transferência. Ruben Dias tem sido bastante cobiçado em Inglaterra com o Manchester City e o Manchester United na linha da frente para a sua contratação. No entanto, esta saída só vai acontecer mediante do pagamento da cláusula de rescisão que se encontra nos 66 milhões de euros. A estrutura encarnada mantém-se irredutível nesse parâmetro. A cidade benfiquista também pretende renovar contato com o jogador para aumentar a cláusula para 88 milhões de euros, mas as negociações estão ao complicadas. Até porque o interesse do Tottenham é algo que agrada bastante a Ruben Dias, pois é um clube de uma liga competitiva onde irá ter mais facilidade de ganhar a titularidade. Algo que, por exemplo, é mais complicado no City. Para além de Ruben Dias, há uma longa lista de jogadores que são andados com possíveis reforços do Spurs, como Dybala das Ventes, Bruno Fernandes do Sporting, Colibali do Nápoles, Delkan Rice do West Ham e Josef Atal do Nice. Espera-se assim um mercado muito animado para o clube Londrina. Entretanto, começam a surgir mais interessados no extremo Caio Lucas. A saída é cada vez uma possibilidade mais forte para o extremo de 25 anos, ainda que o jogador queira ficar na luz para lutar por uma oportunidade. Isso acontece numa altura em que o jogador vai ser pai em dezembro e preferir permanecer em Portugal. Mas as poucas oportunidades que tem tido ao longo da época podem mesmo levar a uma saída. Neste momento, uma saída por empréstimo parece ser a solução mais forte. O interesse do Al Nassar, treinado por Rui Vitória, não é novo, mas há também alguns conjuntos brasileiros de olho no jogador. São Paulo, clube onde o jogador foi formado, é um dos interessados, mas não é o único. Grêmio também está na lista de conjuntos com interesse em garantir o jogador por empréstimo. O bom desempenho de Christian Lehmann no campeonato argentino pelo New Olds Old Boys, 12 jogos e 3 golos marcados, está a acusar o interesse de vários conjuntos sul-americanos, sendo que a saída em definitivo é uma possibilidade. O Benfica quer vender o jogador para ver se livre de um jogador sedentário e a transferência deve ser fechada por uma verba próxima dos 3 milhões de euros. Aliás, o New Olds Old Boys é um dos conjuntos interessados em garantir o jogador de 29 anos em definitivo. River Plate também está de olho no central goleador. O Boca Juniors que está a tentar garantir Germany Conti por empréstimo também pode avançar para a contratação, caso não consiga chegar a acordo com Conti. O médio norte-americano Keaton Parts, 22 anos, que este ano esteve na Major League Soccer desde janeiro com a camisola do New York City e vai regressar à luz. O período de empréstimo por parte do Benfica vai terminar e como não contempla uma cláusula de opção de compra do passo do jogador, ele vai voltar ao Seixal no início do ano para discutir com a estrutura encarnada as opções que terá na mesa para prosseguir a sua carreira. O médio norte-americano tem um contrato válido com os encarnados até 2023 e depois de um bom desempenho nos Estados Unidos da América, o desejo se passa por garantir espaço na luz. Ainda não é certo se o jogador vai continuar ao ano no Benfica ou se vai regressar em definitivo para os Estados Unidos. O treinador Bruno Lasch pode querer analisar o jogador e ver se é um médio que pode ser útil na segunda parte da época. Para além destas possíveis saídas, há também algumas entradas em perspectiva. Parece que o Benfica está novamente a virar-se para o mercado brasileiro, isto de acordo com os relatos da imprensa canarinha. De acordo com o Globo Sport, o Benfica sondou recentemente os dirigentes do Grêmio para conhecer a situação do extremo brasileiro PP, mas tudo parece não passar de mais um rumor de mercado. O jogador de 22 anos tinha sido já apontado como alvo do interesse do Porto, juntamente com a Roma e o Paris Saint-Germain. Aliás, os italianos parecem estar na liderança para garantir este jogador. Aliás, os italianos parecem estar na liderança para garantir este jogador. De acordo com relatos da imprensa brasileira, a transferência deve ser fechada por 15 milhões de euros. Por sua vez, Gioni Gonzalez parece que vai mesmo ser reforço do Benfica. As conversações estão adiantadas, mas o negócio ainda não está totalmente fechado. A imprensa brasileira dá já o negócio como feito, mesmo apesar de haver algumas arestas por limar nas negociações entre o jogador e as águias. Amigo, não te esqueça de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre os mais recentes rumor de transferências. Achas que a saída de Rubem Dias é inevitável? E o que é que achas sobre a saída de Caio Lucas e de Zipkovic neste mercado de transferências? Adorava saber a tua opinião, portanto não te esqueças de deixar na caixa de comentários. Pode vir aí uma paragem de 3 semanas para o Suíço. O Benfica revelou a lesão de Aris Seferovic, anunciando que o avançado helvético tem uma rotura do suliar da perna esquerda. O clube encarnado não revelou o tempo de paragem, mas este tipo de lesões demora algum tempo para recuperar. Seferovic lesionou-se na sexta-feira passada, no aquecimento antes do jogo entre a Suíça e a Geórgia, de apuramento para o Europeu 2020. O jogador do Benfica senteu um desconforto nos gêmeos durante os exercícios e foi substituído pelo selecionador Vladimir Petkovic. Assim, Carlos Vinícius e Raul de Tomás vão lutar pela titularidade na frente de ataque do conjunto das águias nos próximos encontros. Má entrada dos encarnares no futsal. O Benfica perdeu esta quinta-feira por 1-5 os campeões italianos do Pessaro, na primeira jornada do Grupo C da Ronda da Elite da Liga dos Campeões de Futsal, a decorrer no Cazaquistão. Ao intervalo, o gol solitário de Boruto fazia a diferença no marcador para a equipa transalpina. Já na segunda parte, Rubinho devolveu a igualdade aos comandados por Joel Rocha. Contudo, Canal, Umbista Borda e Padinha sentenciaram a vitória do Pessaro. Cairat e Alpoço Múrcia completam o Grupo C da Ronda da Elite, que dará acesso à Final Four da Liga dos Campeões. Mais um passo rumo ao sonho europeu. O Benfica colocou-se em vantagem na terceira eliminatória de acesso à fase dos grupos da Liga dos Campeões de Voleibol. Esta quarta-feira, a equipa de Marcel Matz bateu os croatas do Melado-Sagré por 3G na Luz com os parciais de 25-22, 25-20 e 25-22. A segunda mão em território balcânico está marcado para o próximo dia 27, sendo que o Benfica até pode perder desde que conquiste dois sets para selar o histórico apuramento para a fase dos grupos da competição. Antes, no fim de semana, 23 e 24 de novembro, há jornada dupla para o Campeonato Nacional, com o Benfica de Frontal Sporting, sábado às 18h no Pavilhão João Rocha e o Castelo da Maia, domingo às 18h30, no Pavilhão nº 2 da Luz. Grande noite europeia, a equipa de basquetebol do Benfica venceu os húngares do PVS-K Pavioli por 85-66, assegurando antecipadamente a presença na próxima fase da FIBA Europe Cup. Os encadenados que lideram o marcador desde o primeiro minuto e chegaram a ter 27 pontos de vantagem, ainda tendo de frontar o Inter-Batislava na última jornada, mas têm já certa qualificação, pelo menos como segundo classificado do Grupo A desta primeira fase. O extremo José Silva, com 18 pontos, 4 ressaltos e 4 assistências, foi o destaque na partida do lado dos vice-campeões nacionais. Entretanto, o Benfica informou que o influente basquetebolista Mike Andones apresenta-se em fase de cooperação de um entorso no joelho esquerdo. O Benfica se deu os primeiros pontos no Campeonato Nacional do Hockey Patins ao empatar a 4 golos no recinto do Hockey de Braga em partida da 6ª jornada da competição. Os encadenados até entraram bem no jogo, inaugurando o marcador logo aos 2 minutos por Nicolia. No início da 2ª parte, o espanhol Jordi Ardor ampliou para 2-0, mas logo os bracarenses reagiram e protagonizaram mesmo a reviravolta no marcador com um at-trick de Pedro Delgado. O Benfica ainda aconselhou a reviravolta com o bis de Edu Lamas, mas ao 4º gol dos encadenados respondeu Ângelo Fernandes com empate para o Braga. Dessa forma, ao 6º jogo, o Benfica cede os primeiros pontos e passa a somar 16, sabendo que mantém a liderança. Na próxima jornada, há a Clássica com a visita ao Porto. O jogo está agendado para as 15h de domingo, 24 de novembro. Muito obrigado por ficarem até ao fim do vídeo. Mostra que és daqueles que é o pior canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag cofrecheios. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Então, gostaste deste vídeo? Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica, subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no Universo Encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a filhar a enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre que eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!